Isso foi muito lucrativo. Eu diria que esse é um trabalho ingrato, mas alguém acabou de me mandar um link valeu.mp4. Então, houve pelo menos uma gratidão. Vamos ver. Você concluiu o primeiro contrato com o 404, a primeira rede hacktivista peer-to-peer da Dark Web. Eu administro a rede e ofereço os contratos. Isso é tudo o que precisa saber sobre mim. Sou Naut. E agora que eu tenho acesso ao seu óptico, vamos te conhecer melhor. Peraí. Você é do DedSec? Caralho, que demais! Isso é... Pronto. Assim é melhor. A sorte tá sorrindo pra nós hoje, DedSec. O mundo tá fudido. E a gente pode se ajudar pra melhorar as coisas. Eu tô em Somerset House vigiando contratos. Vem me visitar. Pra uma conversa. Fui. Ela parecia simpática. Simpática até demais. Quem era aquela, Bagley? Eu procurei o nome e o rosto da Naut nos bancos de dados de sempre. E nada veio à tona. Peraí. Naut significa nada. Ai, só percebi agora. Só um lembrete, pessoal. Não temos motivo nenhum pra confiar nessa mulher. Não é prudente a gente se expor em uma reunião. Na minha opinião, vale arriscar. Ela parece ser uma grande fã do DedSec. E eu prefiro ter ela como aliada do que inimiga. Bom, se ela não está com o Zero Day, deve saber quem está. E se ela estiver com o Zero Day, então deve ser uma cilada. De qualquer forma, descobriremos alguma coisa. De fato. Vamos lá. Entrou. Agora encontre o item. Temos que fazer alguma coisa. Ok. Muito cuidado. Temos que fazer alguma coisa. E prosperidade. Junte-se a nossa lista de vídeos para receber atualizações sobre o lançamento do Aura. É bem-vindo o potencial da sua mente. Com um procedimento simples e conveniente, você estará livre para sempre. Inscreva-se na nossa lista de espera e junte-se ao mundo do futuro. Aura é o futuro. E o futuro é o primeiro. Naut? Ei, você chegou. Você está ocupada? O quê? Ah, ele. É. Ele pensou que eu estava invadindo. Já esclareci as coisas. Bom, sobre a mensagem que eu te mandei, eu acho que eu estava empolgada demais. Oh, calado! Andei investigando um grande contrato. Grande demais para a Alec e o uso 404. Esse contrato é diferente. Perigoso. Quem é? Eu vou contar. Mas preciso confiar em vocês. E vocês em mim. Tá bom? Então, vou mandar outro contrato do 404. Só para a gente se conhecer um pouco melhor. E acreditamos na sua palavra de que toda essa gente merece o que vai acontecer com elas? Uh, olha só. Fazendo as perguntas certas. Confie em mim. Eu pesquisei. Eu conheço cada detalhe dos contratos e todos eles são parte do problema. Londres e o mundo todo. Ficariam melhores com a nossa ajuda. Agora, se me der licença, preciso mover esse idiota antes que ele recupere as forças. Até mais. Não mais, Silada. Essa mulher grossa, agressiva e misteriosa pode ser uma parceira em potencial. Pense a respeito e vamos discutir assim que você sair de Somerset House. Bem pensado. Essa é a essência do Aldoia. Uma chance de deixar os problemas e o mundo está atrás. O mundo está dramático. Mas não é fácil de fazer a graça. Uma sociedade de amor e prosperidade. Alguma ideia? Se ela é do Zero Day, eu sou o George LaForge. Se isso é verdade ou não, fica no ar. Ela é frenética, mano. Mas bora ver no que dá. Você é quem decide. Eu só posso apoiar você. Afinal, não tenho escolha nenhuma. Ah, a GBB já foi considerada a maior emissora pública do mundo. Contudo, hoje é uma grande bosta, segundo a opinião pública. É aqui que você encontrará o grande contrato de Naut. Pela porta da frente desse lugar não vai rolar, mas parece que tem um ponto de acesso no telhado. Hora de escalar um prédio. Distúrbio detectado. Iniciando investigação. Ainda mando bem. Quem vem agora? Ainda mando bem. Ainda mando bem. Tudo o que você é está no seu cérebro. Todo o seu amor, medos, seus sonhos, até os picantes. São sinais elétricos sendo emitidos entre o espaço das suas orelhas. Isso aqui é mais poderoso do que qualquer computador. Mas ele tem seus limites. Ver minha mãe sucumbir a uma doença neuromotora. E essa perda me fez entender que a morte não poupa ninguém. E se pudéssemos mudar isso, se pudéssemos escanear o seu cérebro e transferir seu mapa neural para a nuvem, Isso significaria o fim do sofrimento humano. O fim da própria morte e o começo de uma nova sociedade onde guerra, doença e opressão são problemas do passado. Olá, meu nome é Sky Larson, sou a CEO da Broca Tech. E este aqui é o Aurora. Agora que já se inscreveu para a lista de espera, imagino que queira ver como o Aurora realmente funciona. Mas antes de fazer isso, vou pedir aos técnicos para cortarem a transmissão. Afinal, não queremos que nenhum intruso grave nossos segredos. Aurora é um sistema de imagem que escaneia sua mente com... Eu acho que é um sistema de imagem que escaneia sua mente com... Tudo certo por hora. Prontinho, DedSec. O grande contrato. Você quer caçar a Sky Larson? Ah, eu quero muito mais do que isso. O problema é que a Larson não aparece em público há quase dois anos. Não dá pra matar um holograma. Tô tentando encontrá-la. Descobri que a casa dela é aqui em Londres, mas... Bom... A Larson é foda pra caralho. Porra, ela construiu o Bugs. Qual é a treta entre você e ela? Muita coisa. Mas você só vai acreditar vendo. A mansão dela é em Westminster. Se prepara pra ver umas coisas. Ela desligou. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Legenda por Sônia Ruberti